Cego? Aí rapidinho ele sossegou, é. Processou o Léo Dias? Foi isso, mano. Já falou merda de mim pra mentira pra caralho. Mas tá tranquilo. É? É. É, Muraguinho. Quando tu vê uma calúnia dele, o que que cê faz, Muraguinho? Tu fala, porra, vou ligar pra esse Léo Dias agora, vou ligar pra saber essa porra. Porra, a gente, na verdade, a gente pensa algumas coisas assim, né? Infelizmente, quando você é pessoa pública, nem tudo que se quer, se pode fazer ou se pode falar, né? A gente, em alguns momentos, você acaba se vendo refém daquilo ali. E é muito difícil, porque assim, é a palavra deles contra a nossa e muitas vezes o público prefere acreditar no que um veículo tá dizendo do que no próprio pronunciamento do artista falando que não é aquilo. Às vezes não dá a mesma nota, a mesma... Não dá. Você tem o direito de resposta, só que assim, quando ele dá a notícia, ele bota na capa. Aquela pequenininha. Quando você responde, ele bota... É pequenininho, né? E te deixa puto essas coisas, Naldo? Você fica, realmente, você fica... Já me deixou muito, já me deixou muito até eu entender que o sistema é esse, né? O sistema não da imprensa, porque existe muita gente legal na imprensa, muitos amigos que a gente fez. Mas existem pessoas que eu percebi, até depois do que aconteceu comigo, que no meu grande momento, sabe? Parasita. Então, pessoas que são exatamente parasitas. Aí depois você percebe, pô, não é mais comigo. É com o outro, é com o outro. Parasita é o quê? É alguém que tá em cima, como se fosse aquela praga que dá numa árvore, que ela tá em cima pra sugar a energia do outro, pra tirar proveito. E no nosso lado artístico falando, ele quer tirar proveito em cima do sucesso do outro, de uma maneira negativa, né? Quer contar mentira, quer levantar escândalo, quer perseguir o cara. Porque muitas vezes foi isso que aconteceu comigo. Não foi liberdade de expressão de quem tava executando a sua profissão. Foi perseguição. Entendeu? Entendi. Perseguição, porque assim, você lança uma nota, faz um trabalho do caralho, aí não dão. Mas aí rola qualquer coisa, você tomou uma topada, o cara fala que você caiu, quebrou o dente, aí por cima da minha queda eu derrubei mais 10, não sei o quê, entendeu? Então a história que se exagera no problema, que isso aí é desleal pra gente que tem vida pública, né? Que depende de uma imagem e tal. Mas aí depois eu fui percebendo, não é a imprensa, são pessoas, alguns, né? Vocês já perceberam, que trabalham em cima de querer tirar proveito em cima de quem faz um trabalho honesto. Quem trabalha, quem vence por talento. Aí aquela pessoa trabalha em cima de fuder o outro que tem talento. Então o cara ainda ganha dinheiro pra fuder a vida do outro que tem talento, olha isso. O cara ganha uma grana pra fuder o outro que tá ganhando por merecimento, porque tem talento, que tem audiência de verdade. E o outro vai atrás, não, vou ficar ali em cima que eu vou fuder ele ali. Então eu ganho dinheiro num acerto, que ainda tem isso. Ou então vou arrebentar até se arregar pra mim, até me dar uma moral, até eu ganhar alguma coisa, até tirar proveito. Ou eu ganhar número de seguidores, curtida e coisa e tal. É isso. E isso te tira do sério, né, Bruno? Porque, porra, você tem um trabalho que você faz com tanto amor e tal, de repente as pessoas, porra, falam uma besteira. Porra, você acaba ficando, porra, é normal, né? É, parada tendenciosa, paradas que não são verdade. É, mas tu vê, às vezes as pessoas fazem do limão a limonada. Outro dia teve aqui a Geisa Ruda, e a Geisa Ruda, ela foi massacrada lá pelos universitários. Lembra aquele negócio todo? Aham.